Fala galera, tudo bem? No último final de semana nós fizemos o curso de coaching promovido pela Confederação Brasileira de Esportivo aqui em Campinas. Ele englobou os atletas, os diretores técnicos, os técnicos e eu tô aqui para deixar a minha opinião que foi, na minha opinião o curso foi excepcional. Ele realmente atingiu os objetivos. Eu acho que passar as ferramentas de autoconhecimento, de análise para as pessoas é muito importante. O fato da gente querer e precisar do autoconhecimento para se desenvolver como pessoa, como atleta, é muito importante. E no momento que a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a pensar sobre isso e a gente começa a se tornar, cada um dentro do seu universo começa a se tornar pessoas melhores e começa a ter possibilidade de melhorar cada um Então eu acho que é importante isso, é importante que cada um de nós divulgue esses conhecimentos, converse com as pessoas, é importante o nivelamento do conhecimento, que todos nós tenhamos esse conhecimento para que a gente passe para todos e que a gente consiga conversar de maneira mais direta sobre os assuntos, de maneira que a gente tenha um entendimento maior e as pessoas absorvam melhor o conhecimento e a gente começa a cada vez na vida se tornar pessoas melhores. Então eu acho que na minha concepção o curso foi excepcional, eu gostei muito e deixo aí a dica, acho que o aprofissiamento mental para o nosso esporte, essa parte emocional, mental, trabalhar com a mente, ele é extremamente necessário. Eu acho que cada um, o coaching é uma possibilidade para cada um, a psicologia, os psicólogos têm um trabalho muito importante e o coaching entra com uma ferramenta que eu não conhecia e que eu achei muito interessante, tá bem? Grande abraço a todos, deixo a dica aí para que cada um procure o seu aperfeiçoamento e os parabéns para a Confederação pela iniciativa de um pontapé inicial nessa direção. Grande abraço!